Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson, antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha aqui Estamos na série Baby Frame, passamos do 100, quem diria, rapaz Mas não tem muita coisa não pela frente, viu gente, deve ter aí mais uns 20 capítulos aí E a nossa Baby Frame vai deixar saudade, viu Seguinte, a pessoa tá perguntando como fazer essa missão aqui na Nightwave, ó E atrás do Aprimorium Itens Modulares O que são itens modulares, gente? São Kit Guns, Anzals, acho que Moas também fazem parte, quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui, ó E vou mostrar onde aprimorar, eu acabei de fazer um Anzal aqui, ó Então o que são itens modulares, tá? Acho que tem até um símbolo aqui em cima, deixa eu ver, modular, tá vendo aqui, ó Então o que faz parte da nossa, ó, a Imp, é um item modular O próprio Moas, Anzals, tá vendo, ó Aqui são parte das Kit Guns, tá vendo, ó Tá vendo, Moas e Anzals, tá? O que mais que eu também fazia? Ah, também... Se eu não me engano, acho que o Skate também faz parte, viu, gente? Tá? Eu fiz aqui uma Azalzinha Vou até mostrar pra vocês aqui, ó O que temos aqui, ó Ó, mas vou voltar aqui, ó Tá? Saí aqui, ó Seguinte, eu vim aqui, ó Se você vim aqui, ó Eu fui lá no meu ferreiro No ferreiro, lá no cara da Azal E fiz essa Azalzinha aqui, ó Tá? Pode ver, ó Depois que eu peguei ela aqui, ó, tá? Tá upada, mas se você perceber, ó Se eu quiser colocar alguma coisa aqui, ó Ele não ia deixar, tá vendo, ó Não pode ser aprimorada, tá vendo? Porque assim, por mais, ó Não é possível aprimorar uma Azal Que não foi aprimorada, tá? O que seria aprimorar? Tá? Até aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Né? Que como é um item... Ah, vou apertar a Esc, né? Vamos ver se vir pra cá Vamos ver aqui, ó Tá vendo, ó Ó, aprimore um item modular, certo? Então, o que eu fiz? Peguei minha Azalzinha Ok? Deixei ela no level 30 primeiro Primeiro eu construí ela Primeiro eu fui lá no cara da Azal Comprei três partes, né? Que seriam essas partes aqui, ó Vamos pôr aqui Vamos escrever Azal Tá? Ó Eu fui lá, comprei três partes Logo que falta uma foto aqui ainda A lâmina e o cabo Fui lá, construí as três partes Depois que eu construí as três partes Eu voltei nele Tá? Vamos lá Voltei nele e construí Vou mostrar pra vocês rapidinho como faz Vamos lá Insetos Vamos lá Esse vídeo vai ser um vídeo curto Vai ser um dos primeiros vídeos curtos de fazer Vem aqui, insetos Aqui Vamos lá Cetos Tá? E o bacana assim, gente Voltando aqui Toda a parte de uma Azal De uma Amp Não toda a parte Tem uma única parte, verdade Toda Azal Toda Amp Todo Skate Toda moça Pode te dar maestria Então você vai ter que fazer todos eles De qualquer forma Então Vou apertar ESC aqui Ok ESC Viagem rápida Vamos aqui Esse personagem aqui Ok Ok Beleza? Quais são as mercadorias que ele está vendendo aqui? O golpeador Todo golpeador Vai ter que criar um desse aqui Não importa Você pode usar os mesmos punhos Para todos Porque tem uns punhos que custam mil Tudo mil, na verdade É Então você pode pegar um golpeador aqui Vai fazer um golpeador Pelo menos de cada um desses aqui Eu fiz esse golpeador aqui agora E aqui os punhos você vai estar selecionando Eu fiz um vídeo sobre isso Não vou entrar em detalhes Sobre o que cada um faz Beleza? Então o que aconteceu? Digamos que eu venha aqui Então eu vim aqui primeiro nele Eu comprei aqui O que eu fiz? Eu comprei um golpeador Eu comprei um punho Comprei uma conexão Isso eu já fiz Fui na minha Ford Eu construí Ficou pronto Aí voltei novamente pra cá Certo? E aí eu Forgei uma asal Aqui O que eu fiz? Eu fiz isso aqui Foi essa que eu fiz Aqui Vou mostrar pra vocês Hum Foi uma dessas aqui Qual o golpeador que eu usei? Acho que foi esse daqui Esse aqui Foi esse golpeador aqui E foi Acho que foi esse daqui Agora já Digamos que foi isso aqui Não foi Foi cumprida Nem foi isso aqui Foi cumprida Digamos que eu construí isso aqui Certo? Depois que eu construí aqui Eu vim aqui Cliquei 4 mil recursos E construí Eu fui construir ela Peguei essa asal E fui lá no santuário elite Upar ela Chegou no level 30 Agora eu estou aqui Com ela upada Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui Outro serviço Esse aqui é pro nosso amigo Sonny Tá perdido lá Sonny aqui Você vai vir aqui em outro serviço Olha lá Vou pegar esse aqui Aprimorar Tá vendo? Ele vai cobrar 2 7 wisp Mais 5 mil reputação Tá? Vou clicar aqui E vai pegar asal Que eu já tinha feito Tá bom? Beleza? O que acontece? Assim que eu peguei essa asal Ele vai me dar uma 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 Forma, né? Uma polaridade Pra eu colocar aqui Eu escolho qual que eu quero Tá? Vou colocar um vzinha aqui Beleza? E vou dar Aplicar Agora que vem a parte legalzinha Você pode construir o nome Tá? Então eu vou colocar aqui Como eu tenho várias aulas Eu tenho 13 lá 14 Vou pôr Dan Robson 15 Tá? Pra não me perder 15 Tá? Beleza? Vou dar ok E sim Tá? Ela tá aprimorada Como eu já fiz a Nightwave Aí apareceria o símbolo aqui Você aprimorou Show? Tá? Agora essa asal Depois que eu pôr ela no level 30 Aí ela vai me dar mais reputação De Maestria, tá? Eu vou sair daqui Rapidinho E quero mostrar uma coisa pra vocês Ali no próprio universo Tá? Que vocês vão entender Um pouco melhor aqui Tá? Vocês vão vir aqui Gente, ó Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem No jogo Você tem que habituar A usar o codex Tá, gente? Habituar a usar isso aqui Tem o universo aqui 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 tem tudo no jogo Tá? Vou clicar aqui E eu vou escrever Zau Aqui Zau Opa Não, parece Zau Assim? É, não Deveria aparecer Zau Aqui Não sei se ele não conta Com o Zau Não, não conta Vamos colocar aqui A arma branca Deixa eu mostrar pra vocês Uma que eu lembro Que é uma Zau Nível Ah, peraí Não é aqui, na verdade Aqui são tudo As armas que existem No jogo, né? É isso Tudo no jogo Beleza? Aqui posso colocar Por nome E tal Desculpa, gente Aqui Tudo existe no jogo Tá? No meu inventário Vou apertar ESC Aqui ESC Equipamentos Opa, desculpa Aqui em cima Mostra perfil Também é mais fácil Tá? Equipamentos Aqui, gente São tudo que existe Para fazer O que é macerizado Fica assim Simplesinho O que é macerizado Quando seu Opo era Para o level máximo Tá? É uma vez só Tá? Vou colocar aqui O nível Progressão Fazer entender Ele, tá? Aqui é todo Certo? Aqui mostra Quais são as armas Que eu já cojei O personagem Tá? Mas aqui Eu posso selecionar eles O Warframe Vamos lá Os Warframes Que falta construir Para essa conta Aqui Olha lá Vamos ver Uh Tem bastante Tem tudo isso aqui Ainda Não consegui Ah, ele encontra também Os Primes Tá vendo? Vamos ver O que não é Prime Eu não vou Pôr o que não é Prime Tem o Ash Tem a Manche O Chroma Temos aqui A Garuda O Gauss O Guendel 5 6 6 7 7 7 8 Com a mesa 8 com a mesa 9 com o Naidus 10 com a Octavia 11 com a Titania Tá na forja, né? 12 com o Valban 13 Colocam 13 personagens Para construir, tá? Agora o que eu quero mostrar Para vocês Aqui, ó Sobre as armas brancas Aqui, ó Posso colocar Não dá para colocar azal Aqui? Não tem um pouco Urar, né? Puta aqui Bom, aqui vamos pegar Umas que são os al Que eu sei Que eu sei Que são Ó, isso aqui é um azal Tá vendo assim, ó Tá vendo? Isso aqui é só aquela parte dela Isso aqui é um azal Isso aqui também é um azal Tá vendo? Uma azal Uma parte de azal Que é mais azal Aqui Aqui eu tô construindo Ó, essa aqui, ó Essa aqui, ó Essa que eu tô construindo Tá vendo? Essa aqui, ó Tá? Então essa daqui É a azal que eu tô construindo Tá vendo? Eu pei ela para o level 30 Certo? Fui lá Renomei ela Mas não consta ainda Como que eu tivesse Masterizado ela, tá? Só agora Quando eu jogar novamente Que eu vou poder Masterizar ela Como que eu faço? Eu vou vir aqui Tô com o meu dream, né? Vou clicar novamente aqui, ó Tá? Ela tá aqui, ó Sem nível algum, né? Só que agora, gente Eu posso colocar o quê? Eu posso colocar Um arcane, tá vendo? Eu tô comprando os arcanes lá Vim aqui Para aqui, ó Posso escolher Poder ter escolhido aqui Mas eu escolhi alguma coisa Uma postura um pouco mais interessante Nossa, que é horrível Ixi, eu não tenho nem a postura boa Para ela Essa arma não tem postura É, depois eu tentar achar Uma postura legalzinha Para essa aqui, tá? E aí, vamos brinhar um pouquinho Aqui, ó Não tem muita coisa Para essa arma Por enquanto, não tem, tá? Mas aí, o que eu vou fazer? Eu posso mudar também A aparência dela Posso copiar aqui, ó Copiar do meu próprio personagem Tá? E aí, posso colocar aqui também Um detalhezinho Se você andando aqui, ó É uma coisa que nem Como que pode Um negócio desse Pequenininho Aqui no cantinho Tá vendo, né? Aqui, opa Põe uma corzinha Nela também, ó Quase nada nem para ver, né? Beleza Essa aqui, então Anexo Acho que só isso aqui Tem para colocar aqui Isso de counter Eu posso deixar no counter Aquele bastão E posso deixar Ó, posso comprar E tal Mas Não precisa valer a pena Fazer isso daqui, não Deixar nas minhas costas Tá bom Então, gente Aí, assim Você vai ter que fazer isso aí Com todos os itens modulares Você vai ter que construir Amps Kit Guns As próprias Aos, né? Os skates As moas E isso tudo vai dar maestria, tá? Então esse aqui é um vídeo mais curtinho Tá? Estamos aqui no Babyframe 102, gente Tá? E a partir de agora Vai ter um vídeo mais dedicado Com algumas coisinhas Mais técnicas, né? Que assim Opa, desculpa Mas aqui não Vai ter uns detalhezinhos As técnicas vai ser Para outra Para outra O outro não quis falar Mas Já falando Para outra série Que vai vir Tá? Já já se vai descobrir o nomezinho Calma Vai ter um intervalo Tá? Porque é o seguinte Dessa série para outra Eu vou ficar farmando muita coisa Muito recurso, né? Então a gente vai ter Uma diferença muito grande Da série Babyframe Para a série que vai vir Eu vou esconder o nome, tá? Vai ter um intervalo De duas semanas só no máximo Que é o tempo do quê? De eu fazer muito trio De eu estar Pegando muito íntimo Ruxando Para ter bastante íntimo Não vai ficar com a outra Conta minha principal Com aqueles itens super top Mas vai estar bem ruxada Beleza, gente? Deixa o likezinho Do seu joinha aqui Então vai ter mais uns 10 capítulos 15 capítulos no máximo aí E já está deixando O final Babyframe, pessoal Até mais, valeu E obrigado pelos likes aí Que vocês estão colaborando Valeu Deixa o like Falou, pessoal Até mais